Olá a todos que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês um banho atrativo, tá? Esse banho atrativo, ele serve pra homens fazer e pra mulher fazer, tá? Nós vamos usar duas calcinhas sua, tá? Lavada, limpa. E o homem, se for fazer, tá? Esse banho pra ele ficar atrativo, ele vai usar duas cuecas, tá? Não importa a cor da cueca e nem da calcinha. Então, vamos supor que a mulher vai fazer, tá? Pra atrair os homens. Então, ela vai precisar de dois litros de água, duas calcinhas limpas, tá? Sua, mas limpa. Vai precisar de sete pétalas de rosa e um pau de canela. Então, ela vai colocar lá no fogo, tá? Dois litros de água, as duas calcinhas dela, as sete pétalas de rosa vermelha, que como a gente já ensinamos aqui, né? Deixa ela seca ou compra já seca nas lojas de produtos religiosos e um pau de canela. Então, vai colocar tudo aqui dentro e vai colocar no fogo pra ferver durante sete minutos, tá? Vai deixar ferver durante sete minutos. Passou os sete minutos, você vai desligar esse fogo, tá? Vai esperar amornar essa água, arrancar as calcinhas, torcer ela e colocar ela pra secar no varal. Aí, você vai pegar esse banho e vai tomar do pescoço pra baixo, tá? Não é pra fazer na lua minguante esse banho. A calcinha, na hora que secar, você vai poder colocar ela, tá bom? Homens, você vai usar as duas cuecas, não importa a cor. Vai colocar pra ferver junto com a rosa e a canela as duas cuecas sua, tá? Esse banho não é pra fazer na lua minguante. Então, espero que vocês tenham gostado desse banho atrativo aqui com a calcinha, tá? Ou com a cueca. Você que é pessoa do mesmo sexo, também funciona esse banho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse banho. Não vamos se esquecer de se inscrever aqui no canal.